E aí galera, tudo sato com vocês? Comigo tudo tranquilo da medida do possível e hoje voltamos para mais um episódio de Pokémon 3D e o Silo Game, vai galera? E nossa missão de hoje vai ser explorar a Union Cave, galera, que é essa caverna que está aqui na minha frente, vejam só, deixa eu dar uma olhadinha aqui na placa mais uma vez. Poliwag, deixa eu olhar aqui a placa. Aqui galera, Union Cave, vamos explorar ela, né Poliwag? Vamos lá, vamos dar uma olhada aí por dentro, galera. E dessa vez nós estamos preparados, pelo menos eu acho que estamos, porque eu tenho a fortalecida, arranjei um tempinho, né? Ou melhor, inventei um tempo para treinar aqui meus pokémons e agora eles estão um pouquinho mais fortes, galera. Um pouquinho, mas acho que um está em level 13 e outro está em level 14, se eu não me engano. O Poliwag tem level 13, parece, e o Pidgey tem level 14. Então acho que eles estão mais ou menos preparados para prosseguir aqui as missões, galera. Oh, ficou interessante essa caverna, ficou convidativa. Ficou bonita mesmo a caverna, gostei. Gostei, parabéns ao carinha que está adaptando o jogo, ao carinha aí que está fazendo esse mod de caverna, ficou legal. Um joinha para ele aí. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na lagoa, muito louco aqui. A lagoa parece uma TV desintonizada. Mas beleza, vamos falar aqui com esse maluco. E aí, maluco? De boa? Vamos enfrentá-lo aqui. Ah, tem um Deussei, galera. Ele usa pokémons de pedra. Deve ser fácil para a gente. Olha o Daniel. Jogue suas trancas de mel... Não, não é Daniel, é Rapunzel. Vamos lá. Poliwag. Daniel é o nome de um anjo, galera. Pois é. Vocês sabiam disso? É importante saber disso? Não, mas ok. Eu vou matar aqui o Onix. Maravilha. E uma só, e uma só, galera. Ah, desculpa, desculpa. Minha bolinha ganhou do seu monstro gigante. É um pouco humilhante isso, é um pouco humilhante. Mas é da vida, né? Poliwag level 14 agora. Boa. Maravilha, galera. E vencemos um carinha aqui. Rápido, como quem rouba. Ainda bem que a gente está com o Poliwag fora falecido, galera. Porque de outro jeito seria uma dificuldade. Seria um choro tão grande para ganhar esse cara aqui. 352 poké dólares por vencer. Boa. Eu prefiro receber em euros. Mas ok, né, galera. Já que não podemos escolher, né? O que apareceu agora? Um Wewild Wooper UpRed. Esse Wooper não devia aparecer aqui. Não devia aparecer. Ele é um pokémon de água. Estamos numa caverna. Não faz sentido isso. É porque ele está perto da água, galera. É por isso. Outro. Devia aparecer um pokémon de pedra aqui, né, galera? Pelo amor de Deus. Aí, olha. Um Onix aí. Faz sentido. Será que eu consigo pegar ele? Qual é o level dele? Seis. Ah, não quero não. Quero não, está fraco. Está fraco. Vai ser muito difícil ficar treinando outro pokémon agora. Boa, galera. Ganhamos dele. Eu até hoje não sei como é que eu arrumei o tempo para treinar os meus pokémons. Então, mais um. Não dá certo. Vamos continuar aqui o caminho. Falar com esse outro cara que está aqui. Caramba. Nem cheguei perto dele ainda. Apareceu logo o Ratatá. Vamos enfrentá-lo, então. Sem mais delongas. E vamos dar o Water Gun, que é forte, galera. Sabe quantas Water Guns eu tenho, hein? Acho que talvez eu devia se economizá-las. Talvez fosse uma boa coisa. Talvez fosse prudente fazer isso. Vamos lá, Pulewag. Volta aí. Eu já fui abordado pelo cara. O cara não deixou nem eu me virar para ele. Eu ainda estou meio de lado, galera. Não consigo nem me mexer. Mas beleza. Vou ganhar para você na diagonal, meu querido. Rusell. Rusell, Rusell. Vamos ver o que ele tem aí para nos oferecer. Vamos ver quantos pokémons ele tem logo. Ou três. Ih. Se bem que esses caras que tem três tem pokémons mais fracos. Olha aí, galera. Geodude level quatro. Vai ser tarde de sacanagem com a minha cara, né? Deixa eu matar ele aqui rapidinho. Boa. Morreu, galera. Mas também, né? Level quatro. Ele é um piadista. Ele é um comediante. Ele é um stand-up comedy. Ele é um stand-up comedy. Olha só, meu game. Que coisa sem sentido. Ele faz stand-up comedy. Porque realmente... Um geodude level quatro contra um poliwag level 14, meu filho. É por aborrecer. Vamos matar aqui esse outro level oito. Pelo menos deu uma dificuldadezinha maior, né? Olha, ele deve ter um critico, galera. Só para esprutizar, esse poliwag, ela também gosta de fazer piadas. Gosta de humilhar aqui as pessoas. Isso não é certo, poliwag. Você não se pode humilhar as pessoas mais fracas. É um pouco triste isso. Vamos deixar ele aqui. Claro, né, galera? Para que trocar? Mais um Atergan. Que agora eu vi que tem muitos PPs. Então não precisa economizar nada. Bom. A galera ganhamos. É, foi fácil. Foi fácil. Foi tranquilo. Foi rápido, aliás. O poliwag passou para o level 15 até. Ah, que fácil. Cússeo. Uma dica para você. Que é isso? A poliwag que aprendeu o golpe novo, galera. O double slap. Vou colocar aqui no lugar do taco. Hum, vamos ver. Forgot taco que aprendeu. É isso. Pronto, galera. Agora temos o double slap. Mais um golpezinho interessante. Não tão interessante assim, mas... Ok, melhor que o taco, pelo menos. E ganhamos aqui do Russell Russell. Aposentadoria. Casa dos artistas para você. Asilo é o seu lugar. Boa, ganhamos dele aqui, galera. Acabei de falar para o poliwag não humilhar os mais fracos. Eu estou fazendo isso agora, mas beleza. Vencemos esse carinha aqui. Vamos continuar nosso caminho, galera. Vamos prosseguir aqui nossa rota. Onde é que eu caminhar para cá, eu acho. Isso é da minha frente. O que é que eu sou da frente? Nossa, tem um cara loucaço aqui, galera. Tem um cara loucaço. Com esse piteado muito... Muito desmaluco. Eu acho que ele tem pokémons de fogo, pelo jeito, né? É o Fire Brother Bill. É, se não for... É uma propaganda enganosa e gigantesca, né, galera? Porque o nome dele é Fire. Ele está vestido com uma roupa de fogo. Em tonalidades que remetem ao fogo. Nossa, galera. Ele tem um pokémon venenoso. Olha que palhaço. Mas beleza. Double Slap nele. Boa, é forte, galera. Ih, ele errou uma. Ah, droga. Ah, vai morrer agora, galera. Vai morrer agora. Double Slap. Por que é Double Slap? Ah, erra tanto esse golpe, né? Jesus. Vamos lá, então, dar um golpezinho. Vamos dar um Bubble aqui, galera. Que já mata. Maravilha. Tchauzinho, cara. Que chupa é essa? Como é que ele vai usar agora? Outro cofre. Vamos mudar o meu pokémon, então, galera. Vamos mudar. Vamos mudar. Vamos colocar o PJ. Vai lá, PJ. Vai dar uma treinadinha dele também, né? Vai, PJ. Manda seu cofre aí, rapaz. Que eu vou destruir ele aqui só no voador. Faltou pouco, galera. Faltou pouco. Ainda bem que o cofre usou um taco. Não usou golpe venenoso, que seria super efetivo. Até onde eu sei, o gancho acabou aqui, galera. É, foi fácil. Foi fácil, carinha do fogo. Que não é do fogo. Carinha da propaganda enganosa. Pô, carinha. O teu nome é Firebredder. Quer dizer que tu respira fogo. E tu não tem pokémon de fogo. Que bagaceira é essa? Que piada é essa aí? Nossa senhora, galera. É como ir numa churrascaria e não ter cara. Não faz sentido isso. Deixa eu andar por aqui. Ou não, né? O que é que apareceu? Um Zubat. Um Wild Zubat. O Wild Zubat. Vou fugir dele, galera. Vou fugir, porque eu não tô com tempo pra isso. Não tô com tempo, não tô com paciência, não tô com disponibilidade. O que é que é isso agora? Outro apareceu. Ah, meu Deus. Sai daqui, Edward. Deixa eu correr dele aqui, galera. Pronto. Ó, tem um item aqui. Uma Great Ball. Vamos catar ela. Caramba, eu não tô conseguindo andar de jeito nenhum aqui. Apareceu um Ratatá. Dá pra matar ele rápido, galera. Dá pra matar ele com um Bubble. Eu acho, até. Não, não dá, não. Que palhaço. Que palhaço. Tá, beleza. Vai morrer agora. Olha lá, deu um pique atalho. Que escroto. É, Ratatá. Ratatá me deu uma suadeira, galera. Da próxima vez a gente evita ele. Não é pra ficar tirando vida assim na palhaçada? Deixa eu pegar essa Great Ball aqui. Boa. Noob Gamer, throw the Great Ball. Noob Gamer guardou a Great Ball no seu saco. Ó, tem outro item ali também. E tem outro Pokémon idiota aparecendo. Não usa o Bat também? Não, o Hooper. Ai, o Hooper. Eu já tenho meu Pokémon de água, o Hooper. Eu não quero mais você. Não quero, não preciso de você. É, eu sei que é triste dizer isso, abandoná-lo dessa forma. Apareceu mais um aqui. Vamos ver o que é que é. Hum, rapaz. Então, cara. O teu namorado tá te chamando lá atrás. É, me deixa aqui. Me deixa de boa. Corre, corre, Poli-Rio. E vai ter um jeito mais rápido, galera. De você fugir dos Pokémons. Você apertava um botão e fugia automaticamente. Deixa eu pegar esse item aqui. Full Potion. Mas aí não tem muito sentido, né, galera. Usar itens como o Repel, né. Repel serve pra isso. Deixa eu andar por aqui. Opa. Qual o caminho certo? Vai pra cá, galera. Tem um carinha aí em cima. Eu vou enfrentar ele. Eu vou enfrentar ele. Eu quero lutar, galera. Eu quero lutar pra pegar a experiência. Tem uma escadinha aqui. Oba. Eu vou subir nessa escadinha que parece uma rampa. E vamos enfrentar esse malandro aí. E aí, malandro. Tranquilo. De boa. Olha o que ele tem aí. É o Larry, galera. É o Pokémoníaco. Meu Deus. Pode ser tratado de um terapeuta. Vamos enfrentar aqui o maluco, galera. Porque ele já disse que ele é doido. O que ele tem ali? Um Slowpoke. Ah, não era isso. Eu tinha em mente. Deixa eu mudar aqui meu Pokémon pro Pidgey. Vai, Pidgey. Pidgey tem uns golpes voadores que até dão um bom dano no Slowpoke. Não é aquele dano que o Pidgey ganhou. Meu Deus, que dano. Mas é suficiente, eu acho, pra matar em umas duas vezes. Vamos ver aqui. Não foi suficiente pra duas vezes. Que saco. Dá o critical aí. Pidgey pra agilizar o processo. Ah, Pidgey. Esse Pidgey é um espalhaço. Vamos matar ele agora de uma vez. Pronto. Morreu. Boa. Pidgey. O Polo aqui vai ganhar uma experiênciazinha também. Básica. Eu não queria que ele ganhasse não, mas é da vida. Eu queria que fosse tudo pro Pidgey. Mas beleza. 600 dólares. 60 doleta. Deixa eu andar por aqui, galera. Que eu acho que aqui... Olha, não tem uma treinadora ali, ó. Quer dizer, é um cara. É outro Firebrother. Que quando vê também não tem Pokémon de fogo. É beleza. Ah, é. Que apareceu agora. Um Real Data Upread. Vamos fugir dele, galera. Vamos fugir dele sem cerimônia. Desculpa. Desculpa por não ter seguido as regras de etiqueta. E ter fugido de você assim. Não tem nada aqui em cima. Então vamos descer. Vamos descer, galera. Eu pensei que tivesse alguma coisa aqui em cima. Se não tem um Pokémon Gold, tinha. Ah, não posso descer por aqui. Uh, que ótimo. A cada três passos nesse jogo, aparece um Pokémon diferente aqui. Pra me encher a paciência. O Sandshir do level 6, eu vou matar ele com o Atergan mesmo. Só pra não dar chance ao azar. Boa. Poli Reg. Cadê que o Poli Reg passa de nível? Será que ele é no level 16? Já? Se bem que eu preferi o Poli Reg, galera. O Poli Reg é feio. Nossa. Ele é feioso mesmo. Mas beleza, galera. É um negócio de feio. Um negócio de... Que não é tão importante assim. Vamos combinar. Pode ter algo por aqui? Não. Então vamos de frente, galera. Vamos de frente e já vamos sair dessa mirosca aqui. Vamos lá, Poli Reg. Chega mais, garoto. Vamos enfrentar esse cara que tá aqui. Apareceu o que? Um Onix? Será que ele tem um level 1? Ou é level 6 também? É. Level 6. Não tô nem aí. Tô nem aí. Pode falar dos seus problemas que eu não vou ver. Vamos lá. Ganhamos aqui do Onix. Tranquilo também. Acho que o Poli Reg vai passar de nível, galera. Eu acho que sim. Enfrentando esse cara aqui que vai me abordar pelo canto. Ei, carinha. Que coisa suspeita é essa? Essa abordagem aí pelo canto é meio esquisita, hein? Hein, Ray? Vamos ver se o Ray tem Pokémon de fogo mesmo. Ou também ele é palhaço e tem Pokémon de veneno. Aí! Até que enfim, né? Até que enfim. Aí sim. Aí vai ser fácil. Aí vai ser rápido. Um já foi. Falta outro só. É, galera. Level 16. Foi o Poli Reg na próxima, hein? Vamos ver. Vamos ter certeza. É. Com certeza. Com certeza, galera. O que é que ele vem aqui? Ah, só tinha esse. Ah, que palhaço. Devia ter dois, rapaz. Devia ter dois. Seu chato do cacete. Então é isso, galera. Vamos sair daqui da... Da caverna. Estamos agora na Rota 36. E no próximo episódio, a gente continua aqui andando por Pokémon 3D. Deixa eu recolher as frutinhas primeiro. Recolher todas essas berries, galera. Todas essas berries. Mais essa aqui preta. Que... Eu esqueci de estar estragado, hein, galera. Que planta... Que fruta tem cor preta? A preta, a picota. Ok. O nome preto está no próprio nome da fruta. Maravilha. Então foi esse o episódio de hoje. No próximo, a gente vai para a próxima cidade, galera. Que deve estar por perto. Deve estar para lá, inclusive. Deve ser aquela ali. Mas deixa eu andar um pouquinho mais. Já que aqui não tem muito mais o que fazer. Além de andar para frente. Vamos ver se esse carinha quer me enfrentar. Tu quer me enfrentar, né, carinha? Tu tem cara de que quer uma batalha. Quer um fight aqui. Já que tu está aqui mesmo, então vamos lá. É um Anthony, galera. Olha só. E aí, Anthony. Ô, Antonio. Vamos lá. Vamos enfrentá-lo. Você deve ter uns Pokémon de pedra aí. Vai ser tranquilo aqui. Eu quero passar o Poliwag de nível. Você vai me ajudar com isso, né? Obrigado. Obrigado, grato. E é forte o Geodude dele, né? Level 11. Fara sorte. Level 16. Poliwag, galera. É, Poliwag está ficando cada vez mais forte. E definido. Machop. Deixa eu mudar aqui para o Pidgey que ele é super efetivo. Vai Pidgey que ele é super efetivo contra lutadores. Até onde eu sei, pelo menos. É, com certeza. Essa aqui eu tenho certeza. Battle Gust. Boa, galera. Será que mata em uma só? Não, mas é super efetivo, como eu falei para vocês. Machop usou foco zênera de maravilha. Um golpe estratégico. Vai dar chance de atacar novamente. E eu ganhei, galera. Boa. Chupa essa, Anthony. Level 15 para o Pidgey. Boa também. Muito produtivo isso, galera. Muito produtivo. Essa passagem aqui pelas cavernas. E pelas proximidades. Ok. Quero mais pessoas flacas dessas. Mas já foi importante fazer essas evoluções dos nossos pokémons. Já deu uma sincera upgrade aqui. Então é isso, galera. Esse foi o episódio de hoje aqui do Pokémon 3D para PC. Se gostaram, vocês já sabem. Tive que desligar lá o despertador, galera. Do meu celular. Foi mal. Mas é isso. Se gostaram, vocês já sabem. Clique em gostei. E se puderem também favoritar o vídeo. Que isso ajuda demais na divulgação do canal. E na próxima cidade, galera. A gente... Na próxima cidade, ó. Estão misturando tudo. No próximo vídeo. Polio Egg. A gente explora a cidade aqui. De Azaleia. Em referência ao calçado. Vocês já usam as sandálias Zalé, Polio Egg? Acho que você não pode usar. Porque suas patinhas AR não são apropriadas para as sandálias. Mas beleza. Propaganda gratuita. No Big Gamer. Então é isso. Se gostaram, deixem um gostei aí. Favoritos se puderem. Já falei isso. E se não tiver inscrito, se inscreva-se para receber mais vídeos como esse e como outros. Eu acho que já falei isso. Mas beleza. E também... Qualquer coisa, vocês já levam essa aí. Essa segunda vez que eu falei. Então é isso. Um abraço. E... Fui!